Pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui hoje pra conversar com você que se considera uma pessoa do bem e já passou por algum desafio bem grande na vida. Ou conhece aquela pessoa que se dedica tanto ao próximo, tanto a uma boa causa, né? Uma causa de luz, uma causa do bem e já levou algumas bordoadas da vida, né? É, frequentemente eu recebo esse tipo de questionamento, né? Principalmente de pessoas mais próximas, questionamentos do tipo, por que que pessoas boas têm que sofrer, né? Por que que pessoas que se dedicam tanto ao bem, tanto à luz, acabam passando por tantas dificuldades na vida? E aí, escolhi conversar um pouquinho com vocês sobre isso, contar um pouquinho daquilo que eu acredito, de qual é a minha verdade sobre essa questão. Eu acredito, primeiro de tudo, que a gente tá aqui na vida pra evoluir. E que evoluir significa limpar vícios, resolver karmas, ou seja, aprender lições que vieram de outras vidas, né? Ou até mesmo dessa, e acessar as virtudes, né? Seguir rumo à luz, seguir rumo à luz divina, né? Rumo ao sagrado. E pra isso, a gente vai precisar descarregar esses karmas. Vai precisar descarregar, aprender essas lições. Eu costumo dizer que, ao a gente se afastar do sagrado, né? Imagina que tudo era, no princípio, tudo era luz, né? Tudo era amor. E aí, a gente foi se afastando do sagrado. Eu acredito que as maiores pedras, né? Os maiores problemas, as maiores dificuldades, a gente acabou deixando perto do sagrado, que foi o que fez a gente inverter esse sagrado. E depois, ao se distanciar, a gente foi deixando outras pedrinhas aí pro caminho. E no caminho de volta ao sagrado, a gente vai ter que passar por cada pedrinha que a gente deixou lá atrás. Tá? Então, quanto mais perto a gente tá do sagrado, maiores vão ser os desafios que a gente vai ter que passar. Porque foram eles que fizeram com que, inicialmente, a gente invertesse esse sagrado. Então, é natural que as pessoas boas, né? As pessoas do bem, as pessoas que escolhem conscientemente fazer o movimento de luz, o movimento de evolução na vida, à medida que estejam retornando ao sagrado, vão esbarrando, né? Nessas dores, nessas questões mais profundas aí, né? Nesses maiores desafios da vida. Então, a grande razão da gente ter dor, eu nem gosto muito dessa palavra sofrer, né? Porque eu acredito que o sofrimento seja opcional. Então, as pedras a gente vai ter que resolver, os desafios a gente vai ter que resolver. A gente vai precisar encarar, sim, as nossas dores, os nossos monstrinhos nos olhos. Porque eles são frutos da nossa própria criação. E aí, a gente vai ter que olhar esses monstrinhos, esses medos, essas dores, sejam emocionais, físicas, de um âmbito de saúde financeira, perdas, enfim. A gente vai precisar olhar para cada um deles para poder resolver. Ninguém joga, eu falo assim, um papel de bala no lixo sem pegar ele nas mãos. Assim são as nossas lições kármicas. Mas, ninguém vai poder resolver uma dor sem passar por ela. E é exatamente essa a escolha, né? A gente aprender com a nossa dor. Então, quem disse que a gente estaria isento de dor, isento de desafio nessa vida? Isso não tem como, mas o sofrimento, ele é opcional. A dor, ela existe para a gente crescer. Agora, o apego ao sofrimento, o apego à dor, isso é extremamente desnecessário. Então, pessoas boas sofrem, né? Ou tem dor, do jeito que eu prefiro estar falando, simplesmente para evoluir, simplesmente para crescer. Descarregando seus karmas passados e acessando a sua luz divina, retornando ao divino, retornando ao sagrado. Então, não se assuste com os desafios. Olhe para cada um deles, agradeça. Agradeça a oportunidade de você estar se lapidando, de você estar retornando à origem, que é pura luz. Um exemplo disso são os casos de abuso. Os casos de uma violência sexual. A gente passa por essas experiências, não é por castigo, não é por maldição, nada disso. A gente acaba passando por essas experiências, porque lá atrás, a nossa sexualidade, ela foi o que nos afastou do sagrado. A gente acabou invertendo essa sexualidade, acabou invertendo a magia da criação, da cocriação, para algo vinculado ao poder, à sedução, em termos de manipulação. E aí, nessa vida, a gente vê tantas e tantas mulheres sofrendo desses abusos, para que possam, mesmo depois de passar por essa situação, seguir perdoando, se perdoando, seguir se curando, e não generalizando esses eventos na vida, como se nenhum homem prestasse, como se a sexualidade só servisse para o prazer mesmo, como se fosse um uso profano do corpo, um uso baseado no poder. Mas não, a gente precisa, muitas vezes, passar por experiências como essa, simplesmente para poder fazer escolhas conscientes de luz depois de uma situação como essa. Então, a partir do momento que uma mulher sofre um abuso, por exemplo, e ela não se identifica como uma vítima daquilo, mas ela entende que ela está passando por essa experiência para se curar, para se amar, apesar de todo o mau uso que fizeram do corpo dela, ela acaba voltando mais perto ainda do sagrado. E é por isso, é simplesmente por isso que a gente passa por situações de dor e de sofrimento na vida. Essas situações mais dolorosas é para que a gente possa, de fato, retornar aí ao sagrado, retornar à luz divina, se amando, se perdoando, se curando. E costumo brincar que, enquanto a gente estiver aqui de carne e osso, enquanto a gente estiver na matéria, é porque a gente ainda tem uma coisinha ou outra para estar limpando, para estar curando. Então, a hora que você aprende a lidar com o corpo, a viver essa questão mais carnal, aí vão ter os estouros emocionais que vêm em cima disso, vão aparecer dores de rejeição para te ensinar sobre amor próprio e autoestima, vão aparecer medos da entrega com medo de perder a liberdade, enfim, vão aparecendo fantasmas, vão aparecendo questões, desafios, simplesmente para que você acesse, para poder jogar fora. Então, pessoas boas sofrem dificuldades na vida, sofrem dores na vida, mas isso não é para gerar um sofrimento, muito pelo contrário, é para você se apegar depois de ter aprendido a lição. Então, desejo aí de coração que você consiga olhar para cada situação da sua vida, aprender com elas, principalmente com os desafios, e sem se ver de vítima de jeito nenhum. Muito pelo contrário, abençoe essas experiências de dor que tanto fazem a gente crescer e evoluir. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Gratidão!